Esse objeto que eu filmei hoje pela tarde, olha só, vocês podem ver, ó, um objeto escuro estranho, ó, ele parece tá rodopiando, assim, dando uns rodopios, e eu achei muito estranho, olha só, na câmera lenta, ó, vocês podem ver que ele tá inclinado, ó, e ele começa a acomodar uns rodopios, olha só, olha só, olha só que estranho, ó, aí ele deitou, ele parece ter um formato discoidal, assim, muito estranho, meio quadrado, muito estranho esse objeto, olha só, aqui não deu pra ver muito bem, ó, é, eu não consegui pegar ele direito, ele tava muito longe e muito alto, eu consegui enxergar ele muito longe, muito alto, então, assim, esse objeto que apareceu hoje muito estranho, eu achei muito estranho, olha só, vocês podem ver, ó, aqui, ó, agora esse último vídeo, olha só, Aqui, ó, olha só, olha só como ele tá paradinho, ó, muito estranho, ó, olha só, aqui na câmera lenta, então, assim, né, um balão pra dar um, esse tipo de rodopio, então, assim, muito estranho, um objeto não identificado, muito estranho mesmo, olha só, Aqui, ó, aqui, ó, vamos ver aqui, olha só, olha só, olha lá, olha só o movimento que ele faz, olha só como ele tá lá, ó, esse objeto é descoidal, olha só, paradinho, olha só, então, assim, muito estranho o objeto, achei muito estranho, infelizmente, eu não consegui fazer outras tomas dele melhor, Eu tentei colocar um apoio no chão pra me poder pegar ele, mas não consegui, olha só, aqui, ó, vocês podem ver os movimentos que ele fazia, ó, então, assim, ó, um objeto estranho, Um objeto estranho, muito estranho, porque, assim, um balão com formato que ele tem, pra ele dar esse tipo de rodopio, assim, ó, tipo, inclinar, deitar, depois, então, assim, é muito diferente esse objeto, então, assim, é um objeto muito estranho mesmo, apareceu pela tarde, Então, assim, ó, então, assim, olha só, esses fotograma, ó, no momento em que ele já tá meio deitado, olha só como ele ficava inclinado, olha só, então, assim, um objeto estranho, Olha só, então, isso aí, galera, um objeto muito estranho, muito estranho esse objeto, Então, assim, ó, então, vamos lá, 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 Obrigado.